A gente já entrou na tela, aí eu vou saindo mais para a lateral, olha o sinal dela aparecendo, olha. Bem-vindo mais para o lado, aqui, aqui, olha. Quando está saindo do outro, estão vendo, olha, o vaso que pulsa com muita intensidade. E se vocês repararem, aqui debaixo dele tem a artéria ilíaca, olha, a artéria ilíaca. Essa artéria ilíaca, ela...